Salve pessoal, o Isaac Jeff, e hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui com vocês, cara Vou fazer mais um vlogzinho, a gente vai falar sobre remasterização, distribuições remastering, né Pra quem não sabe o que é uma remasterização, primeiramente eu vou explicar É como se você pegasse um carro já feito, fabricado e pronto Você pegasse esse carro e personalizasse do seu gosto, tá Trocasse rodas, trocasse a pintura, trocasse volante, todo o interior ali e tal E depois botar, trocar a marca do carro, né E o nome, obviamente, ou o nome, pelo menos Depois botar pra vender, um exemplo Botar pra vender ou dar esse carro pra outra pessoa como um outro nome, algo que você fabrica, tá Então, nesse quesito aí que a gente tem É basicamente, uma remasterização é isso, tá A gente pega pra trabalhar nesse quesito aí É como se fosse basicamente isso, tá Então, a gente pegaria ali, no caso, uma distribuição base, né Tipo Debian ou algo do tipo E fazer a remasterização Então, trocava pacotes, trocava uma interface gráfica, né Incluía alguns tipos de pacotes ali que a gente acha necessários, interessantes Então, a gente basicamente faz isso na remasterização Então, uma remasterização, ela tem que ter uma finalidade, tá Até porque a própria licença de software livre, tá As GPLs, a vida, etc Eles te deixam fazer isso, né Deixa eu pegar o código fonte Da distribuição ou do programa em si Estudar, modificar e repassar pra outras pessoas, tá Ela deixa eu fazer isso Então, quando a gente pega uma base Debian, base qualquer coisa Base Slackware, base Fedora, base Red Hat, por exemplo Ou qualquer outro tipo de distribuição aí no mercado Ubuntu, Mint, Elementary, enfim E a gente remasteriza e repassa pra outra pessoa A gente precisa ter uma finalidade pra essa remasterização É como, por exemplo, o Debian O Debian, é interessante a gente ter uma finalidade Tipo assim, reduzir o número de pacotes Por um ambiente que eles não tem suporte Tipo Trinity, Cadet, né Tipo Cadet Plasma, não é o Plasma, né Mas o Cadet é antigo Então, se lançar com algo do tipo assim Já é diferente, né Diferente do que o Debian é Tem boas distribuições aí Que hoje não são só remasterizações Mas são distribuições, né Como é um exemplo aí do próprio Big Linux, por exemplo Que ele lanceu lá nos anos 2000, né Com base Debian, por exemplo É uma distribuição que ela tem Uma ideia, algum planejamento A ser seguido, tá Ela não simplesmente troca algumas coisinhas ali E já era Não, tem uma comunidade envolvida O pessoal trabalha muito árduo lá, né O Bruno, o Rafa, o Barnabé O Tales também Então essa galera fora da comunidade Também trabalha de uma forma bem dura Pra ter uma distribuição bem estável, né Que é base, eu acho, mandiário Então tem uma distribuição estável Tem uma distribuição competente, né Então eles tem um ótimo suporte A B3FS, por exemplo O pessoal manja bastante Então tem uma finalidade, tá A gente tem também o Nico lá Que trabalha com o Locos Que é uma distribuição que não é brasileira Mas ele mora aqui no Brasil Então basicamente é brasileira, né Deixa eu tentar tomar uma água aqui rapidinho Então Ele tem uma finalidade, tá Que é desenvolvida pra computadores mais antigos, tá Não tem system dele Pegou uma base Debian E tirou, arrancou fora o sistema dele Conseguiu fazer esse feito Que tá entranhado no sistema Então ele fez esse feito aí Então ele conseguiu fazer esse processo aí pra gente E eu vejo o quanto ele trabalha na distribuição Ele foi lá em casa Ele ficou um tempo lá, alguns dias A gente fez uma carne lá Inclusive até pro Rafa lá do Big Conversou com ele um pouco Então a gente vê o quanto O Nico ele trabalha também na distribuição Ele tem esse carinho pela distribuição Não é por grana Até porque grana A gente sabe que não dá grana, né Distribuição voltada pra usuário Afinal não dá grana, cara Só vai dar perca de dinheiro Né Não tem como dar grana Porque a galera não paga, velho Entendeu Tipo, se quer ganhar dinheiro Tem que ser com enterprises Faz uma versão enterprise aí Com umas coisas bem diferentes aí Que você ganha dinheiro, tá Tem que ser fora do Brasil Tem que ser pra fora ainda Não pode ser pro Brasil Porque o Brasil não paga Então É É interessante Ver como esse pessoal É tipo o Regato também, né Que é base OpenSUSE Que é brasileira também Eu não lembro o nome do rapaz Acho que é José Não lembro Mas ele também Eu vejo que tem muito tempo Anos no mercado aí E tem um propósito, né Pra mais voltada pra games Pra esse público aí E ela vem bem completa Pra trabalhar com essa parte, tá Ela é base OpenSUSE É bem difícil ver uma base OpenSUSE, né E ele tem um propósito, tá Não é só uma troca de alguma coisa ali Então, enfim Hoje eu tava navegando aí Pela internet da vida Tentando ver algumas Algumas coisas aí, né Algumas distribuições novas Pra mim justamente Pra mim justamente Conseguir É Trazer por canal Alguma coisa nova, né Algum review Alguma coisa diferente E Eu fui até no DistroArt Algo que eu não fico Olhando lá muito Justamente porque DistroArt é meio Vendidão Eu não gosto muito do DistroArt E eu fui dar uma navegada Lá pra ver O que que tinha, né E, cara Tinha muita remasterização Tá Não só no DistroArt Mas por fora aí A gente vê que Distribuições alternativas Que são remasterização De outras Que não são das grandes Tipo o Debian, por exemplo Não é base Sei lá, Ubuntu Base O Slackware nem conta Porque o Slackware Nem quase tem remasterizações, né Mas Esse tipo de base Base Fedora Distribuições grandes aí Eles estão mais pra baixo E aí As remasterizações Os forks, né Eles subiram E estão amplamente Sendo utilizados Pelos usuários, cara É inacreditável E a quantidade Que tem de remasterização Do Art Linux Não é brincadeira, rapaziada Tem muita remasterização Do Art Linux Justamente porque É fácil Da gente remasterizar ela, né Eles fornecem já Script, tudo pronto Você bota numa lista lá O próprio Debian também faz isso Você bota numa lista lá Os pacotes Você quer E ele tem um script Já gera Você bota lá os ícones Ele já gera E cria isso no final É bem simples na verdade Pra fazer esse tipo de remasterização Tanto do Art Tanto do Debian Eu acho que é por isso que tem Hoje Tá vindo tanta distribuição Base Art Linux, cara E o que mais dói, galera É que Essas distribuições A maioria que eu vi Não vou citar nomes aqui Distribuições De fora, principalmente Mas O que eu mais vi Era a troca de all paper, cara Troca de all paper E troca de ícone Entendeu? Não era uma troca de Sei lá Um ambiente gráfico novo Tipo a Emelino Que esse projeto que eu criei lá atrás Que eu fui fundador Ele tinha um propósito A gente tava elaborando Uma interface gráfica nova Tá feita em QT Era pra ter mais um Algo no mercado Brasileiro Era uma distribuição Voltada pra computadores ruins Bem na época Do se estender Que tava virando O se estender A gente Optou por não ir Pro se estender Tinha um kernel Altamente personalizado Pra computadores ruins Computadores mais modestos Conseguiam executar Tranquilamente E ao mesmo tempo O kernel era personalizado Que eu mesmo compilei Eu mesmo fiz os ajustes Ele também era um kernel Que ele rodava em tudo Porque era base débile Obviamente Mas a gente fez O nosso fork do kernel E trocou bastante coisas Então tinha uma documentação legal Eu tava tentando fazer vídeos Sobre a distribuição Mostrando o projeto E trazendo A gente tava fazendo Nossa própria lojinha de aplicativos Bem simples Mas tava fazendo Tinha bastante aplicativos Que rodava via CLI Então tinha De fato Tinha uma Uma ideia em mente Tá Só que O que eu vejo Nesse projeto Muito projeto Hoje em dia Que tá sendo lançado Aí Como eu falei Principalmente de fora Porque no Brasil Nem tem distribuição Quase Mas principalmente de fora É a troca de wallpaper E ícone Cara Eu vejo esses changelogs Aí cara Meu Deus do céu Que foda Cara Eu até Dei uma zoada Lá na comunidade Do meu Aqui do meu canal Onde eu falo Sobre isso aí Eu vi um changelog Exatamente assim A gente vai ver um changelog Do Slackware Por exemplo Eu vou até mostrar Aqui do Slackware Mas poderia ser De qualquer outra distribuição Mas eu vou botar Do Slackware Justamente porque É uma distribuição Que Ela tem um Bom desenvolvimento Mas a gente pega Um changelog Do Slackware Vamos pegar do corrente Aqui Só pra você ter noção Vamos botar da estável Não Vamos botar da corrente Mesmo Você pega o tanto De rebuild Criação de pacote Autorização toda hora Então rebuildou Um monte de coisa Hoje Ontem Ontem também Aqui O GLBC Um monte de coisa Então a gente vê Um changelog Onde Realmente É desenvolvedor Tem alguma coisa Elaborada Pra desenvolvimento De software Então o Petro Que ele desenvolve Muita coisa Etc Não vou ficar entrando Em muito detalhe Mas ele tem Muita coisa Tudo Basicamente no Slackware Lá de script É desenvolvido Pelo Petro Volker E dingue Meu cachorro Tá lá Muito doido E eu peguei um changelog Que aquilo chegou A me doer Cara Tava bem assim Exato assim Não sei bem as palavras Mas tava assim Modificado Allpaper Modificado Allpaper 2 Troca de Allpaper Pra Dark Mode Troca de ícone Troca de tema Troca de ícone De novo Ícone Não renderizou certo Troca de Ou sei lá Adicionado Novo ícone Pro Telegram E era isso Cara O changelog Era trocas de ícones Deve ser agora Nessa versão Deve ser agora Deu uma puxada Pra baixo Tinha mais ou menos Isso também Troca de ícones Troca de temas E aí Eu sei que tem público Eu sei que a GPL Como eu já havia falado A GPL te permite Fazer isso A GPL te permite Você ler o código fonte Ter o código fonte Estudar esse código fonte Modificar E redistribuir Essa remancelização Que você tem A GPL te permite Fazer isso Então eu não sou Contra isso Mas O ruim É exatamente Você trocar Um wallpaper Um ícone E passar pra frente Não tem nenhum Repositório Pelo menos Só tá no No barretecer Scale E bota As personalizações E toca pra frente Se fosse uma personalização Útil ainda Mas não É bem genérica Basicamente Você pega um Debian Com KDE KDE Plasma Bota Já vem em Dark Mode Inclusive Mas você remove O Debian Artwork Eu não lembro Qual é o nome do pacote Mas Eu não lembro Qual é o nome do pacote Mas você remove Pra tirar o wallpaper Tirar o O Plymote Lá Bonitinho Com os Splash Aí você nem tem O trabalho De botar um Splash Novo Nada Você só Bota um wallpaper Troca o ícone E passa pra frente Não vejo necessidade De criar esse tipo De distribuição Eu acho que Não tem necessidade Eu sei como eu falei Vai ter gente Vai usar Mas eu não vejo necessidade É complicado E atualmente Cara Olha que eu tô Muitos anos no Linux Eu tenho mais de Deixa eu ver 20 Quase 20 anos de Linux Só de Linux E Não era assim Cara Essa época Que a gente tá vivendo Agora 2023 2024 Tá crescendo muito Essa remasterização É porca Remasterização bem porca Assim Que realmente Só troca de ícone E wallpaper Tá Isso é ruim Cada vez tá crescendo mais E A gente vê Não tem coisa nova Não tem Nenhum browser É trocado ali Sabe Nenhum conjunto de software Antigamente A gente via muito Muita remasterização Que era trocado Com um conjunto de software Pelo menos Tipo Ah o Debian Vem com Firefox Era trocado Firefox Por um outro browser Ah vinha com um cliente de e-mail Era retirado aquele cliente de e-mail E botado o outro Tinha sei lá 30 softwares no sistema Era retirado aqueles softwares E reduzido o número de pacotes Trocou sei lá Um kernel genérico ali Do Debian Ou de qualquer outra distribuição Para um Zen Para um Chamod Né Então foi feita a troca Algumas coisinhas É uma remasterização válida Né É uma remasterização que Alguma pessoa utilizaria tranquilamente Tá Até para não se dar o trabalho Eu já usei remasterização Que por exemplo Que era base Debian Era enxugada em número de pacotes Então para mim não ficar fazendo Ter todo esse trabalho Para usar em um outro computador secundário Eu peguei uma remasterização E usei Tá É Eu não simplesmente peguei Botei o Debian Netins Fiz todo o processo Peguei a remasterização E taquei lá E já era Tá Então eu já usei remasterização Que tinha um objetivo Né Agora trocar como eu falei Ícones e temas É algo muito sem objetivo Cara Se alguém está me vendo E quer desenvolver uma distribuição Que é um sonho Por exemplo Tá Tem um objetivo Né Não é difícil hoje em dia É Tá muito fácil Acho que lá na época do Curumim Pra trás Lá era bem mais difícil Remasterizar Hoje tá muito fácil As distribuições Têm bastante ferramentas Estão disponibilizando Essas ferramentas E E Faço E faço uma coisa Se for pra fazer Né Faço uma coisa Que tenha um objetivo Né Que não seja Um wallpaper Um ícone diferente Né Isso obviamente Eu tenho Eu tenho todo o gosto De Recomendar aqui no canal Né Mostrar como funciona A distribuição E E etc Como eu falei Também O avanço Dessas Remasterizações Estão Estão crescendo Bastante Né Como eu falei Estão deixando pra trás As distribuições grandes E elas estão Realmente sendo usadas Como Uma mesa Tá Onde o pessoal Tá subindo em cima Pra usar como base Isso não é ruim Tá A gente tem bastantes Servições boas Aí E softwares Vindo Tá Bem interessantes De algumas Remasterizações Isso não é ruim Nem de longe Tá Por exemplo Uma grande Remasterização Que era o Conectiva Linux Que era uma distribuição Brasileira Tá Um projeto brasileiro Né Já foi vendido E etc Mas ele Eles criaram Um monte de aplicativo E também Por exemplo O Synapt Né Que é usado Hoje no Debian Tá Então vem coisa boa Não é só coisa ruim Que vem Tá Vem bastante coisa boa Tem Os desenvolvedores Normalmente botam As suas ideias Nas distribuições Né Isso não é ruim Às vezes a gente Acaba Acaba trazendo Coisa boa Já pensou Já pensou por exemplo Se não viesse Os BSD Lá com ideia De ports Por exemplo A gente não ia ter Gentoo Possivelmente não ia ter Gentoo E não ia ter Outras distribuições São baseadas Em base De ports Né Então Graças O BSD Trouxe esse conceito E o Gentoo Também veio Né Teve essa Essa ideia Do 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 FreeBSD De ter ports Lá por exemplo Trouxeram pra cá Pro mundo Linux Então A gente tem Bastante conceito Interessante Pôs de Essas bases De código Tudo no GitHub É tipo aqui Como é um exemplo Aqui por exemplo Do AUR Que é comunitário Então Tá tudo Toda essa base No Git Tem muita distribuição Usando o GitHub Como Com os scripts Assim Onde a gente pode Escrever E depois puxa Pra máquina E compila Ou instala Então vem conceito Novo Vem conceito Interessante O que a gente Não pode Como eu falei É Bater aqui No teclado Sem querer Obviamente E não ficar Trocando Só o wallpaper Porque realmente É algo Bizarro E tipo O Kurumin Era uma distribuição Também Sem dúvida Ubuntu Ele veio depois Mas Ubuntu Veio com todo esse conceito De amigável E tudo Foi bem amigável Na época Foi uma distribuição Que estourou nesse lado Pro usuário final mesmo Mas a gente teve O Kurumin Que tinha os ícones Mágicos Que era tipo uma lojinha E sem dúvida Não só o Kurumin Mas Essas distribuições Que vieram depois Elas se inspiraram No Kurumin No mundo pra fora Então como eu falei Há inspiração E há talvez melhorias Em muitos Muitos tipos de software Basta O pessoal Pôr em prática E fazer Mas realmente Fazer o negócio acontecer De uma maneira Que não seja Só trocar coisa Wallpaper Não fazer esse tipo De changelog Então é isso Cara Como eu falei Até me perguntaram Já se eu sou contra Eu não sou contra Eu acho que Tem muita gente Que tem um sonho De desenvolver um sistema Tem uma comunidade É bem bacana Só que Vem Muito poder Assim que você vai ter Você vai ter também Muita responsabilidade Tem que Saber disso aí Vai ter muita responsabilidade Vai ter dias Que você Depende de o que você vai fazer Se for desenvolver Fazer pacotes Fazer um negócio Que acontecer mesmo Criar pacotes Compilação Pegar um querno Compilar Empacotar tudo Os readers O finder Tudo certinho Jogar pra distribuição Então você vai ter Bastante coisa A se trabalhar Então você vai perder Noite de sono Você vai perder Dias aí de sol Mexendo sol No computador Você vai perder tempo Pra quem tem família Perder tempo Podia estar com a família Vai estar perdendo Fazendo compilação E fazendo esse tipo de coisa Então você tem que ter em mente Que é isso cara Não é só grana Porque a grana não vai entrar É normal Então você tem que entender isso Bom, é isso que eu queria falar É isso que eu queria falar Espero que você tenha gostado No vídeo Foi só uma troca de ideia Dê um like nesse vídeo Compartilhe também Vamos chegar esse ano Em uns 50k De inscritos Vamos ver Um abraço a todo mundo E foi Um abraço a todo mundo Um abraço a todo mundo